Bom dia gente, eu vim hoje aqui mostrar pra vocês como é que tá o riacho, porque tem chovido muito aqui e o riacho tá desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá o riacho aqui. Olha aí gente. Olha como é que tá isso aqui. Poder da água como é que tá forte. Já me falaram aqui gente, que essa semana o pessoal tava pegando peixe aqui na mão, porque eles vêm subindo por um matar né, vem subindo, vem do rio Panaíba e sobe aqui pra aí, eles estavam pegando peixe ali naquela cachoeirinha ali na mão. Eu não peguei essa maravilha aqui vendo não, porque eu não estava sabendo. E hoje que vieram me falar isso, eu vim aqui filmar pra vocês. Olha como é que tá a força dessa água gente. É incrível. É muita água mesmo gente. Rapaz, a força da natureza né. Menos a Deus, muita água. Gente, esse barulho todinho é a água. É isso aí gente. Essas imagens lindas, vamos terminando por aqui. Pedindo gente aí, quem não é inscrito no canal, se inscreva, deixa bastante like e compartilha esse vídeo e ajuda o canal a crescer gente. Que a gente tá precisando muito desse canal crescer, tá faltando pouca coisa pra gente monetizar o nosso canal e com a tua ajuda vai ser essencial. Valeu, fiquem com Deus e muito obrigado. Até a próxima.